Fechou? Davi, olha o gato. Nosso som é mais mais. Para! Eita porra! E aí, Davi! E aí, vai que é que... E aí, vai que é que... Passa, Davi! Já vai aí! Vamos dar ver a magenta. Eu tava tudo assim. Eita seu som é mais. E você vai passar. E dele tá tocando e não pode parar. Lanta na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Me fecha assim comigo. Vem, filha, que eu te sigo. Vai lá comigo pra eu valer. E aí, ele vai me fazer. Faz assim comigo. Vai lá comigo pra eu valer. Vamos juntos. Tô negado. E o que você vai comprar. O bebê se vai me... Vai cá no pacinho. É um junto. Tô negado. E o que você... Galera! Chama! Chama aí! Tava na rena! Vou fazer magenta! Vou botar! Tava na rena, tudo não vivo aqui, velho! Tudo não vivo! Tava na rena! 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 É tudo pra ouvir pra vocês aí, gente. Aqui é sempre que sai aí, gente. Aqui é sempre que sai aí, gente. Aqui é sempre que sai aí, gente. olha o Flamengo que está vendo lá aqui mesmo quarta-feira tem ele está fazendo isso que? eu me juliei porque casou para nós casou, acaba aí eu estava lá ali, VH casou, disse assim VH casou casou rapazes que não falam de mal de nós eles não olham para o time mesmo é ruim a porta, a porta, a porta a porta, a porta a barra, a barra, a barra a barra, a barra, a barra, a barra a barra, a barra, a barra a barra, a barra, a barra olha lá, a barra fala aí, fala aí, Júnior vamos encerrar, Júnior vamos encerrar a paixão está batida agora agora é eu que vai pra cá eu quero ver eu quero ver eu quero ver não vamos encerrar aí não 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 Música 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 Música